Quando eu não tebro o braço, é verdade, não posso tebrar o braço. Se você cair, eu não vou te botar, tá? Se você cair, eu seguro. Mandou. Não, peraí, peraí. Peraí, ele seca. Calma, rapaz, ó. Calma, rapaz, calma. Eu vou ajudar tudo esses vídeos depois, manda pra mim, cara. Eu quero te pegar um equilíbrio aqui, eu esqueço de estar descendo. Rafa Flip. Olha o Rafa Flip, ó. Rafa Flip, peraí. Não vai, mano. Vai, ó. Garga-olho. Ó o louco, mano. Vixe. Cadê o meu, hein? Cadê o meu, hein? A puta na Batista? Quem? A puta na Batista. Puta na Batista. Puta na Batista, vai, vai lá. Puta na Batista. Dona Abigail na Batista. Fica girando a rodinha assim, aí a gente chega no ponto assim. É, não, peraí, peraí. Essa é a verdadeira Maria Rodinha. Ó. Vai. Maria Rodinha. Vai, grita, garga. Maria Rodinha. Você pega uma... Não, garga. Não, garga Flip. Não, garga Flip. Não, garga Flip, ó. Cai também. É, é, é.